O assunto do momento é a crise no Flamengo, tá? Essa agressão do preparador físico, o Pablo Hernandes ao Pedro, preparador físico do Sampaoli, vamos botar já na tarde aqui, Gabrielzinho. A agressão de Pedro gera repercussão, porque a gente precisa falar dessa situação onde o Pedro foi agredido, o Pedro foi pra delegacia e o Sampaoli já se pronunciou hoje. Sampaoli, inclusive, que fez um pronunciamento meio que em cima do muro. Não mostrou-se a favor do Pedro, não mostrou-se a favor do Pablo. A gente vai falar sobre toda essa situação. Eu já dou boa tarde aqui pro Mauro César Pereira, pro velho Vamp, Flávio Prado também tá chegando pra falar com a gente sobre essa polêmica. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, agressão não tem justificativa. O preparador físico tem que ser demitido. Já não tem nem assunto. Vaza. Agora, eu quero saber a opinião da mesa, porque eu não sou a favor da demissão do Sampaoli. Não sou a favor da demissão do Sampaoli, porque eu acho que seria, inclusive, uma vitória de um ato indisciplinado. Pronto, um ato indisciplinado do Pedro. Porque eu acho que nunca pode se defender agressão. Agrediu, demitido. Mas o Pedro errou. A gente tem que falar aqui também que teve um erro do Pedro nessa história. O Pedro criou todo um clima no Flamengo, num momento sensacional do Flamengo. O Pedro se recusou aí pro aquecimento. O Pedro fez cara feia. O Pedro disse que tá sendo sabotado pelo Sampaoli. E ele gerou essa crise no Flamengo. E aí a minha preocupação é, será que o Flamengo vai voltar a ser comandado por jogadores? Por quê? Se o Sampaoli for demitido, além do preparador físico, os jogadores voltam a ter todo aquele poder que a gente sempre questionou no Flamengo. Eu quero começar, Mauro, com você, perguntando o que você acha de toda essa situação. Sampaoli vai sair? Sampaoli não vai? Vão demitir só o preparador físico? Vão demitir o Sampaoli junto? E outra, eu acho que tem muito, é muito pouca gente falando do Pedro. Porque tem que criticar o preparador, óbvio. Foi o cara que fez o pior. Agressão, fora. Mas o Pedro, num ato de indisciplina, gerou um ambiente ruim no Flamengo num momento tão positivo. Mauro, eu quero saber se você concorda e o que você acha que vai acontecer no Flamengo diante de toda essa crise num momento tão positivo do time. Primeiro, boa tarde a todos. O Pablo Hernandes, o preparador físico, estou vendo aqui uma nota dele aqui, pediu desculpas, né? Pediu desculpas e tudo mais. A gente pode depois até ver a nota com mais calma e discutir sobre isso também. O Sampaoli antes também publicou na conta dele no Instagram um texto no qual ele fica num tremendo muro, não está em nenhuma posição. falam em ajudar o Pedro e o Pablo, quer dizer, os dois. Acho que aí colocando os dois no mesmo patamar, acho que isso não tem cabimento também. E, bem, sobre a decisão do clube, evidentemente a gente não sabe ainda. A tendência é que o preparador físico não continue. E acho difícil o Sampaoli continuar diante da sua postura na mureta ali, né? Ele tinha que ter tomado uma posição. Eu entendo da seguinte maneira. O Pedro estava errado. O jogador que se recusa a se aquecer está errado, óbvio. Que as cara feia que disse é sabotado. Pois é. E essa coisa, ah, porque o... Escreveu lá no Instagram, pressão psicológica, alguma coisa assim. É, ele está sofrendo pressão psicológica. Eu acho o seguinte, cobrança profissional, existe qualquer atividade profissional. Se você não chegar ao nível do assédio moral, da humilhação pública, da perseguição, ou seja, se é uma cobrança normal, é um começo normal. Tem no futebol, tem no banco, tem numa loja, tem aqui, em qualquer lugar. Se você tem um chefe, o chefe vai cobrar quando você não está desempenhando bem o papel. Ah, o que ele foi falar com o Sampaoli, o Sampaoli foi falar com ele no final do jogo do Grêmio, que ele devia ter feito aquele gol que ele não fez, mas o Sampaoli não cobrou o Gabigol, que perdeu o gol. Nós não sabemos se o Sampaoli cobrou ou não o Gabigol. Ele pode até falar com o Gabigol alguma coisa, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Alguém pode afirmar que ele não cobrou. Ele pode não ter cobrado porque na hora achou que deveria falar. Isso aí eu acho um exagero. Isso é demais. Ah, porque o Sampaoli cobrou. Eu não sei que o Sampaoli chegasse na frente de todo mundo e desce um esporro nele, humilhando ele. Aí é outra história. Mas se chegou pra ele, pô, você podia ter fechado a conta ali, chutou pra fora e tal, não vejo nada demais. Nada demais. Pelo contrário, acho que aí é um exagero, e tem muita gente tratando isso como se fosse um absurdo. É, eu incômodo, Mauro, e aí eu pergunto pra você, do vitimismo exagerado do Pedro. Não, tem isso. Porque ele levou o soco, o cara tem que ser demitido, mas ele errou. Não, tem isso. Não, tem isso, vamos com calma pra não parecer que a gente tá defendendo a agressão. Tô falando do pré-agressão. Tudo que você tá falando é pré-agressão. No momento que o Pablo Hernandes dá um supapo, um soco no Pedro, todos os erros do Pedro são soterrados pelo erro dele, que é muito mais grave. Porque nada justifica uma agressão. Então, se o Pedro tava errado, ele passa a estar certo. Inverteu, virou o jogo, inverteu os papéis. O Flamengo tem que resolver a situação do profissional. Eu imagino que a demora, pelo que eu tô entendendo aqui, falando com algumas pessoas, ela deriva também de uma decisão que tem que ser um pacote. Não dá pra demitir o cara. Aí, daqui a duas horas, demite o Sampaoli. Aí, depois, o filho dele também faz parte da comissão técnica, também é preparador físico. Então, não tem como... Eu imagino que não tenha como o pai sair e o filho continuar. Então, os dois teriam que sair, creio eu. E o Sampaoli não se posicionou ao lado do jogador, que significa ficar ao lado também do jogador esse. Porque eles estão com o colega. Ele se posicionou como se fosse uma briga igual. E não é igual. Quando um agrediu o outro, esse cara tá errado. Então, ele foi pra delegacia e tal. E o Pedro fez questão de ir pra delegacia. Então, o direito que ele tem. Agora, eu entendo que o Pedro errou no início. O Pablo Hernandes, obviamente, errou muito mais. Isso vai resultar, tudo indica, em sua saída do clube. Possivelmente, o Sampaoli entrou na comissão técnica. Ou seja, um desastre. O Pedro tem uma participação, sim. Mas quem criou o problema maior foi o Pablo Hernandes. Ele que agrediu o Pedro. Então, não vai pedir desculpas agora. Não vai resolver isso aqui muito. Esse pedido de desculpas, duvido que isso... Mesmo que o Pedro aceite o pedido de desculpas, o clima fica horrível. Não tem condição. Como é que esse cara vai cobrar dos jogadores alguma coisa no dia a dia, depois desse episódio? Alguém vai seguir? Vai respeitar? Vai querer acatar? Não vai. Então, aí, acho que não tem mais jeito. Estragou a relação. Um abraço. Mostra também um pouco de omissão, que vai da diretoria até outros profissionais do departamento de futebol. Se existe uma relação desgastada do Pedro com esse profissional, o que faz o Marcos Braz, o Spindle, o Skinner, o Juan, o Fabinho, o Soldado, o Noval, os gerentes todos lá, diretor? Essas pessoas têm que, de alguma forma, atuar ali no bastidor para acalmar as coisas. Não pode deixar chegar nesse ponto, porque tudo indica que isso aí é briga engarrafada, né, gente? É briga engarrafada. Ele não ficou com raiva na hora. Agora, sobre ele não ter entrado ontem, eu acho que tem um contexto que a gente não pode ignorar. Ontem, o Léo Pereira sai machucado. Ele já é obrigado, você pode fazer uma troca. Ele tira o Everton Ribeiro e põe o Arrascaeta, que já estava aparentemente previsto, e era necessário que o Ribeiro jogou muito mal, e o Arrascaeta mudou o jogo. Então, foi uma troca óbvia. Não tem nem que explicar. Ele, quando troca os dois pontos, põe os dois pontos, tudo faz sentido. O Bruno Henrique perde um gol. Até pelo desgaste, já chega meio cansado na jogada. O Everton faz a defesa. A última jogada dele entra o Cebolinha. E do outro lado, ele colocou o Luiz Araújo, porque o Arana, no segundo tempo, estava muito à vontade, atacando bastante. No primeiro tempo, o Arana jogou mais contido. Era o outro lado, onde o lateral subiu um pouco mais ali, com o Sarávia. E ele pôs o Luiz Araújo para tentar segurar um pouco as jogadas do Atlético, que estavam sendo perigosas por ali. Ele ficou com uma substituição. E aí, ele tinha um problema, que é o Felipe Luiz. Pela jogada do gol do Atlético, porque ele não interceptou uma bola que era toda dele. Você percebe que ele não consegue jogar dois, três jogos seguidos. É um veterano. Ele não ia sustentar até o final. Então, ele teve que guardar e pôs o Thiago Maia improvisado lateral. Então, ele não teve muito como colocar o Pedro no jogo. Talvez, se ele não tivesse a lesão do Léo Pereira, ele pôs o Pedro no lugar do Gabriel, ou até no lugar do Gerson, por exemplo, que trabalhava com mais um atacante para tentar ganhar um jogo. Porque, no final, o Flamengo está tentando ganhar um jogo. Empata e fica em cima do Atlético. O Atlético pregou, né? Marcou muito. O time estava bem cansado, me pareceu. Então, poderia até ter entrado o Pedro no final. Como entrou contra o Grêmio e perdeu esse gol quase. Que foi uma jogada dele, por sinal. A jogada contra o Grêmio. Foi ele que fez. Ele fez a jogada e finalizou mal. Acontece. Acabou perdendo aquela chance. Eu acho que dificilmente o Sampaoli vai ficar. Acho que a demora... Mas isso me incomoda, Mauro. A demora... Eu acho errado o Sampaoli sair. Mas se o Sampaoli não se posiciona contra o agressor, e fica em cima do muro como ficou, também não vejo como ele vai lidar, Thiago, com os jogadores. Mas será que não é da diretoria que tem que partir isso? O Sampaoli, é o que eu falo, eu entendo a sua situação. Agora, o Sampaoli não fez nada. O Sampaoli está comandando um time que vale a gente lembrar. Está 21 jogos, uma derrota nos últimos 21 jogos. Ele não fez nada com relação ao embrólio. E acho até que a coletiva que ele deu ontem, até aquele momento não tinha vazado ainda a história, foi depois, ele tinha que dar a coletiva. Ele tinha que agir normalmente para tentar resolver ali dentro. Se ele não dá a entrevista, deu um rolo aí. Então ele foi, deu a entrevista dele e tal, só que depois a história vazou. É óbvio que ia vazar. Evidente que ia vazar. Agora, eu acho que esse posicionamento dele no Instagram, eu acho que compromete muito. Ele tinha que ter tomado de um lado. Na minha opinião, o que ele tinha que fazer era muito simples. Já que ele foi para o Instagram, olha, trabalho com o Pablo Hernandes há tantos anos, assim, 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 trabalhamos juntos em tal clube, tal clube, tal clube. Houve uma situação entre ele e o Pedro, independentemente dele ter ou não razão, no início da discussão, a agressão é imperdoável, não tem clima para ele continuar, vou seguir o meu trabalho e vamos encerrar a nossa parceria aqui, porque não há condição. Eu não posso manter aqui comigo e numa equipe uma pessoa que agride um colega de trabalho, que são companheiros do trabalho. Não dá, não dá para continuar. É um soco na cara. Mas quando ele diz que ele vai tentar... Agora, quando ele fala... Ele pode falar, ó, não é inviável você continuar. Ele está colocando os dois no mesmo patamar. Ele está tentando botar pano nos quentes. Não dá para botar pano nos quentes, gente. O que o planeta ele está? Ele não está vendo a repercussão? A torcida em peso está a favor do jogador, os jogadores estão a favor do... E é assim que... Cara, o cara dá um soco na cara do outro, não tem desculpa, não tem conserto isso. Bom, Mauro, isso eu não vejo tanto não, tá? Eu vejo muito torcedor a favor do Sampaoli, do Sampaoli, não do preparador. Sim, mas isso... Eu fiz até uma live que a maioria falava, que o Sampaoli sai o preparador. Sim, mas no momento que o Sampaoli ele tenta botar pano nos quentes e coloca no mesmo patamar, ele vai comprar uma briga com o elenco inteiro. Porque o elenco espera o quê? Que ele recrimine a atitude violenta do cara. Passada essa confusão toda, com o sem Sampaoli, tem uma outra questão para ser dita, para ser resolvida. O Pedro. O Sampaoli saindo ou ficando, a diretoria tem obrigação de chamar o Pedro e falar, vem cá, que história é essa se você se recusar de aquecer? Eu perguntaria o seguinte, fica na Florentina, então era a reserva do Vlarovic. O Flamengo foi te buscar lá, tu era banco do Vlarovic. Não jogava nunca, você ficava de mimimi, você reclamava com o técnico, o Pedro tem que ser colocado também no seu devido lugar. Gente, eu falo sempre aqui, no Flamengo não tem Zico. Se o Zico nunca fez, ninguém pode fazer. O Zico fez isso já? Nunca fez. Se o Zico nunca fez, ninguém pode fazer. Ponto, acabou. É assim que funciona, o Flamengo tem um santo, né? O Zico é um deus, é o santo do Flamengo. Por quê? Porque o Zico nunca fez merda. Então se o Zico nunca fez isso, ninguém pode fazer. O seu Pedro não tem o direito de se recusar a aquecer. E se o Gabriel se machuca no final, ou algum jogador, e o São Paulo precisa colocar o Pedro faltando cinco minutos, e o Flamengo tentando fazer o gol da vitória. Ele não está aquecido? Está sentado no banco? Nós já vimos esse ano, com o Vitor Pereira, o senhor Vidal, que agora fica mandando recado e tudo, jogando chuteira, porque não entrou, você lembra disso? Claro. Por conta de não ter entrado num jogo com boa vista no Campeonato Carioca. Deu um pitir, né? Agora o outro senta no banco. Isso evidentemente mostra que existe ali falta de comando ali dentro também. Tem problemas internos, evidentemente ali, a culpa da direção, a culpa dos profissionais também que atuam no futebol, que se omitem, muitos deles, que eu não sei o que fazem lá dentro. Nem para apagar esses incêndios ali com habilidade, conversando, vem aqui, se resolve ali, isso parece que não existe, pelo jeito. Aparentemente não existe. Mas convenhamos, o jogador também está errado. E isso depois tem que ser resolvido. Senão amanhã vai ficar todo mundo de bencinho se recusando a se aquecer com qualquer preparador físico. Isso não pode acontecer. Então o Pedro também está errado. Passado isso, acho que é obrigação também chamar numa conversa e tomar as medidas cabíveis com relação a essa indisciplina do Pedro. Agora, o fato de ele ter sido agredido não anula a indisciplina. Mas a agressão é muito maior do que a indisciplina. Então o grande vilão é o Paulo Bernandes que foi um troglodita e com isso ele vai pagar a conta e ele ainda permitiu que o seu adversário nesse embate, que é o Pedro, virasse a vítima. e virou a vítima. O Pedro foi agredido, gente. Isso aí não tem como negociar. Soco na cara não tem como negociar. Ainda mais no ambiente de trabalho. Isso dá justa causa em qualquer emprego. Se agride um colega você vai embora sem direito a nada. Agora, eu não sei quais são as questões contratuais que envolvem, qual o modelo de contratação desses profissionais. Imagina, não, eles estão discutindo com o RH, com o Landim que está viajando, que obviamente está participando, com o financeiro, porque tem que ver também se vai pagar a multa de alguém ou não vai pagar a multa. Eles vão ter que resolver isso tudo o quanto antes porque tem quinta-feira tem jogo e se eles tiverem que mandar embora todo mundo ou recidir amigavelmente tem que contratar outro técnico. Ainda tem isso. E esse técnico tem que ser um cara que possa chegar amanhã lá ou depois de amanhã. Amanhã é segunda-feira. Mas dá treino. Tem jogo quinta-feira do Libertadores. Não dá para botar o Mário Jorge ali, né? O cara da base. Pelo amor de Deus. Tem que ter outro técnico amanhã. Tem um problema com o Pedro também que falou que o Pedro era leito para jogar contra o Curitiba. com o Pedro.